Então vamos lá, o passo de hoje eu vou mostrar uma movimentação para vocês onde a gente consegue encaixar esse passo em uma introdução ou em uma movimentação dentro da música. Então a gente vai fazer o que? Segurando o cabareiro por baixo da mão da dama, próximo do pulso dela, eu vou fazer um plié enquanto eu vou apresentar a minha dama lentamente. Então eu virei, um, dois, lanço o braço da minha dama e um, dois, três, conduzo a dama fazendo um encaixe pela mão dela, corporal. A dama visca e faz um passeio com a perna esquerda, conduza a dama para dentro com a mão esquerda, gira a minha dama, encaixa a mão direita de baixo do braço dela, ela vai virar de frente para o cabareiro e eu lanço o braço dela com o dozinho do corpo. Quando ela passar, eu lanço o braço. Um, dois, dois, peguei, vou adaptar a minha mão direita e faço uma trava, encaixando a minha mão esquerda por cima do meu ombro, e a direita faço esticada por baixo, por que não dobrada? Dobrada quando machucada, eu vou tirar o espaço dela. O braço bem esticado, faço a trava. Travei, vou distorcer a minha mão, adaptando esse pulo do pulso do dama, soltando a mão dela. E fiz a trava, chicote, para baixo e para cima, dando o corpo encaixado, vai jogar o padeiro. Um, dois, faço a abertura com o meu corpo induzindo a mão ao lado, levanto o meu braço direito e agora eu adapto a minha mão pegando por cima do braço dela, abrindo. Vou indicar a dama ao giro. Quando eu puxar, eu vou trocar a mão pegando com a mão esquerda. Puxei, peguei na mão direita da dama com a mão esquerda, continuo puxando a direita e eu solto por baixo, induzindo o giro dela com a mão esquerda. Puxei, ela vai girar. E antes dela finalizar o movimento, eu indico a frente trocando as mãos. E agora eu puxo para o giro, finalizando. Um, dois, três e... Cambiei. Beleza? Lembrando que esse giro no final, ele é um giro contínuo. Então a dama não pode fazer isso e voltar para lá. É errado. Então eu vou fazer a modificação direto e trazendo ela para o meu lado esquerdo. A dama vai dando um giro contínuo. Um, dois, um, dois, três e... Cambiei. Beleza? Vou fazer o passo na música para a gente ver como é que fica agora. E aí! E aí! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho